Onde o sol pousa a sua grandeza E o fruto da terra germina Onde o céu mostra a sua beleza Como estrela de brilho sem par Com o seu povo forte de brilho e rigor Mostra todo o esplendor Onde os sonhos se tornam reais E o progresso se faz com o amor O Oeste fez orgulho da nossa Bahia De futuro promissor Terra fértil, mãe generosa Tão abençoado é o teu chão Luiz Eduardo Magalhães Progresso e força da nação Verdes campos assim cultivados Com afínco e dedicação A teus filhos a posteridade De trabalho e união Terra fértil, mãe generosa Tão abençoado é o teu chão Luiz Eduardo Magalhães Progresso e força da nação PAURA eher nação Progresso e força da nação Legenda Adriana Zanotto